Gustavo Martins, Vitão do Savoy E aquelas que negou voz As antigas, hoje quer tirar o raza-tepe Novo e rico, uso da favela, um diamante Mente pensante, visionário, um bastante Fiz minha Havaiana virar um poçante Diget Life na minha favela Preto jogado no toque da merda Pagou pra ver bico, ficou de testa De testa Baile na comunidade, os menorca roda a pua Puta joga memo na intenção do piques levar O salve tá é consciente se tu vai se lado Aí é outros papapá Gustavo Martins me ligou Revoada Diz ele que tá com mais louca do Anália Tá louca pra fazer amor, louca de bala Aí o pretão bagunçou, as mais cavala Tchau pra fofoca, meu foco é o cash Acendo um beck, fico mais leve Difícil de acompanhar A vivenciar dos moleque Tchau pra fofoca, meu foco é o cash Acendo um beck, fico mais leve Difícil de acompanhar A vivenciar dos moleque Gustavo Martins E aquelas que negou voz Das antigas, hoje quer tirar o rasatê Novo e rico, uso da favela, um diamante Mente pensante, visionário, o bastante Fiz minha Havaiana virar um poçante Diget Life na minha favela Preto jogado no toque da merda Pagou pra ver bico, ficou de testa De testa Baile na comunidade, os menorca roda porra Puta joga memo na intenção do Pix levar O salve tá é consciente se tu vacilar Aí é outros papapá Gustavo Martins me ligou Revoada Diz ele que tá com umas louca do Anália Tá louca pra fazer amor, louca de bala Aí o pretão bagunçou As mais cavala Tchau pra fofoca, meu foco é o cash Acendo um beck, fico mais leve Difícil de acompanhar A vivenciar dos moleque Tchau pra fofoca, meu foco é o cash Acendo um beck, fico mais leve Difícil de acompanhar A vivenciar dos moleque A vivenciar dos moleque